...lesão pigmentar, na maioria das vezes, solitária. E não é comum que esteja presente na cavidade oral. É mais comum ser achada principalmente no vermelhão labial e na própria gengiva. Se você vê alguma lesão mais escurecida em região oral, principalmente se no pálato, sempre suspeitar de melanoma, porque o pálato é a principal região que surge o melanoma. E muitas vezes você pode confundir com o névoa. Outra, às vezes, outra confusão que pode ser feita é entre o névoa e as manchas de amálgama, mais comuns em pessoas mais velhas, pelo tipo de restauração que era usada em correção de dentária, né? Que era amálgama. E, às vezes, a amálgama solta pigmentos na região da mucosa jugal que escurece a mucosa. Então, assim, se for muito próximo à região dos molares, onde é o mais comum, e o paciente tem esse tipo de restauração, normalmente está relacionado às manchas de amálgama. Agora, se o paciente não tem esse tipo de restauração, aí vale a pena a investigação. Com diagnóstico diferencial por névoa ou pesquisa de melanoma, principalmente pálato. Como é uma lesão isolada, na maioria das vezes, se presente na cavidade oral, normalmente tem que ser biopsiada. Agora, se lábio ou gengiva, que é o local mais comum, às vezes você pode fazer uma conduta um pouco mais expectante. Então, esses são os três tipos de tumores epiteliais principais que o tratado traz. Passando agora para os tumores do tipo conjuntivo, a primeira lesão que ele coloca, e a lesão disparada mais comum, é o fibroma. Então, o fibroma é uma lesão benigna, exofídica, traumática ou irritativa. Na maioria das vezes, traumática. Ela é unicamente o hiperplasia fibrosa. Está relacionado a traumas de dentaduras, a traumas de mordedura. Por isso que os principais locais são na região de gengivas, quando existe uma má adaptação de próteses dentárias. Região de mucosa jugal, por mordedura mesmo. Às vezes, pacientes com bruxismo. E região de lábio, principalmente lábio inferior. Também pode ocorrer na região da língua. Às vezes, alguns pacientes podem ter esse tipo de trauma. A faixa etária mais comum é dos 35 anos de idade. Não existe diferença estatística entre homens e mulheres. É tão prevalente quanto. E de todas as lesões conjuntivas, o fibroma é o mais comum. E a gente vai citar no trabalho ainda, mas é a lesão que é mais compatível com o diagnóstico histológico. Geralmente, quando a pessoa olha, ela fala, não, isso aqui é um fibroma. E realmente, no histológico, é um fibroma. É diferente, por exemplo, do granuloma de células gigantes, que é a próxima lesão. Normalmente, a pessoa olha, ela vai dar outro diagnóstico. E não o granuloma de células gigantes. Que é uma lesão benigna, é uma lesão rara. Também está relacionada a traumas ou hemorragias locais. Já é mais comum no sexo feminino, entre 10 e 25 anos. O tratamento, como é uma lesão que tende a crescer, o tratamento é cirúrgico para retirada. É uma lesão difícil de ser retirada, principalmente pela localização, porque é mais comum em região de pálato. E o fechamento pode ser primário, se conseguir aproximar as bordas ou tem que fazer rotação de retalho. O diagnóstico diferencial do granuloma de células gigantes é o tumor de células gigantes, o tumor marrom relacionado ao hiperparatiroidismo, a displasia fibrosa, o cisto ósseo aneurismático e o querubismo, que é uma doença relacionada à infiltração na região da mandíbula, que deixa a mandíbula um pouco mais quadrada, eles atribuíram a semelhança de querubins. É o que o tratado traz. O outro tipo de tumor também benigno do tecido conjuntivo é o lipoma. É muito raro na cavidade oral. E quando presente é mais comum nas mulheres, em 2.4 de proporção para cada um homem, na sexta, sétima década de vida. Não existe um fator causal específico. O principal sítio é a mucosa jugal. E esses lipomas, eles variam de meio a 10 centímetros. O tratamento, ele pode ser expectante se for uma lesão muito pequena ou você pode optar pela incisão cirúrgica, principalmente quando começa a ter esse crescimento. 10 centímetros é muito grande. Eu trouxe essa última foto aqui, da direita, região inferior, só para mostrar que essa lesão, desse jeito, daria para confundir com fibroma. Então, vale a pena biopsiar? Às vezes vale. Embora as duas sejam benignas, o fibroma não tem a tendência de crescimento. O lipoma tem. Então, assim, você pode observar por um tempo, mas se essa lesão que inicialmente parece um fibroma começar a crescer, o seu diagnóstico diferencial vai ser o lipoma. A próxima lesão é o hemangioma. Hemangioma, sem dividir o tipo de hemangioma, o local mais comum de surgir é a cabeça e pescoço. A região da cabeça e pescoço, não a cavidade oral em si. Eu digo região de face mesmo, é o sítio mais comum de todo o corpo. Ela é mais comum em mulheres na proporção de 2 para 1. E é muito raro existir em raças negras. O hemangioma, em cavidade oral, 80% das vezes é uma lesão isolada. E as subdivisões do hemangioma são o tipo capilar, cavernoso ou misto. Uma lesão hemangiomatosa muito comum que a gente vê e chama de outro nome, e não como hemangioma, é o granuloma piogênico. O granuloma piogênico atualmente faz parte do grupo dos hemangiomas capilares. Ele é o hemangioma capilar lobular. Então, quando você trata um granuloma piogênico, você está tratando, na verdade, um hemangioma. Embora as origens do granuloma tenham relação infecciosa e traumática, ele faz parte atualmente da classificação dos hemangiomas. Quando o hemangioma é muito grande, igual o dessa criança, ou bem característico, igual nessa última foto aqui na região interna do lábio inferior, é mais fácil você suspeitar que realmente seja uma lesão hemangiomatosa. Agora, por exemplo, nessa foto da esquerda, abaixo, é uma lesão pequena, escurecida, e ela tem um bordo pouco elevado. Então, você poderia pensar, às vezes, em um melanoma. A questão é que é importante que você faça o exame e, adígito pressão, a lesão desaparece. O melanoma, não. Então, às vezes, hemangiomas muito pequenos, iniciais, podem ser confundidos, se você fizer uma análise muito rápida. Mas a questão é essa. A adígito pressão, ele vai desaparecer. A origem do hemangioma são vasos, uma neovascularização na região, que não regrediram e acabam se confluindo e formando vasos aberrantes ali. Na verdade, não é um único vaso. É como se fosse uma região mais contígua de vasos que unem entre si e o sangue meio que não consegue ser drenado muito bem dali. A próxima lesão, também de origem vascular, é o linfangioma. Ele é uma formação cística já congênita. Ele se subdivide, no geral, em quatro tipos. O simples, o cavernoso, o cístico. E o hemangiomatoso, que também pode ser chamado de linfangio-hemangioma. Qual que é a diferença? O linfangioma, puramente, o que é o círculo, o cavernoso e o cístico, ele é uma comunicação deficiente entre veias e linfáticos. E os linfáticos aberrantes da região começam a acumular muita secreção. Geralmente, uma secreção mais citrina. Já o hemangiomatoso pode ter comunicação com alguma artéria. E aí, no caso, a secreção, ela já é mais... O tratamento, ele é... É muito comum que o linfangioma jogue macroglossia, porque é um local comum de existir o linfangioma. Só que ele não é uma lesão que você vai lá e retira como se fosse uma nodulação. Eles são vasos linfáticos infiltrados pela estrutura. Então, por exemplo, nesse caso da foto, o tratamento é meio que expectante. Não tem muito o que você fazer. Existem alguns tratamentos como aspiração sequencial, a cada três a seis meses, que tem os riscos de infecção, riscos de sangramentos maiores, mas não tem resultados muito bons. E você pode fazer condutas expectantes, em alguns casos. Agora, se for uma lesão um pouco mais isolada como essa, aí você, sim, pode fazer a retirada. A questão de retirada seria o crescimento, porque é uma lesão que tende a crescer também. Então, você, teoricamente, tratando mais precocemente, você evita que evolua, por exemplo, uma macroglossia. Os estudos, principalmente em crianças, geralmente são feitos com ultrassom, e você vai ver múltiplocistos, assim como na tomografia. Ver uma região múltiplooculada cística. E na ressonância, ele coloca como sendo o melhor exame, que consegue delimitar melhor a lesão, por fazer esse contraste líquido-sólido. A próxima lesão já é uma lesão de origem muscular, que é o leio-mioma. Ele é benigno. O principal local de surgimento são áreas que contêm vasos, então, é mais presente, principalmente, em região de lábio, e nas papilas circunvaladas. A musculatura é musculatura lisa, o tratamento é cirúrgico. A questão, às vezes, você pode olhar, talvez confundir com fibroma, só que ele não tem relação traumática. Então, é a história clínica que vai te diferenciar um pouco melhor em relação a essa lesão. O rabo-domioma, o tratado fala muito pouco, e não traz foto, mas ele coloca como podendo ser uma lesão solitária ou multifocal, com distribuição aleatória. Tratamento sempre cirúrgico e musculatura estriada. Ele não traz muito como um tumor benigno comum. O próximo tipo de origem são as origens neurogênicas, que ele vai citar, principalmente, o neurofibroma e o chivanoma. O neurofibroma, isoladamente, não é comum. Você pegar uma lesão única, nodular, biopsiar e falar, não, isso aqui é um neurofibroma. Então, ele geralmente está presente dentro da neurofibromatose. Acomete pele e boca, cavidade oral como um todo, e é mais comum, em região de cavidade oral, ser uma manifestação da síndrome de von Hecklin-Housing, que é a neurofibromatose tipo 1 de alta penetrância, que são neurofibromas múltiplos por todo o corpo, inclusive em mucosa. Aí sim. Mas agora, o neurofibroma único já é mais incomum, mas é uma lesão benigna. O chivanoma, a origem é diferente, ele já é derivado das células da Bahia de Chuan. E ele é indolor, tem crescimento lento e progressivo. Pode ser único ou múltiplo, e também tem relação com a neurofibromatose. Só que, diferente do neurofibroma, o chivanoma está mais relacionado à neurofibromatose tipo 2. Pode estar presente em língua, pauta, sualho da boca, lábio e mandíbula. Então, sabendo disso, é importante que a gente diferencie neurofibromatose tipo 1 ou tipo 2, para você olhar e ver uma lesão. Não, isso provavelmente é um neurofibroma, ou não, isso é um chivanoma. Então, a neurofibromatose tipo 1, o paciente como um todo, ele tem mais neurofibromas, múltiplas lesões pelo corpo, ele tem muito mais manchas café com leite, em região de perna, ele pode ter o neurofibroma plexiforme, o oftalmologista vai ter identificado nódulos de lixo, ele tem uma alteração de má formação crâniana, com dificuldade de aprendizagem, e pode ter sardas pelo corpo. Já neurofibromatose tipo 2, o mais comum delas são os chivanomas, únicos ou múltiplos, relacionados, por exemplo, ao chivanoma vestibular, meningiomas, únicos ou múltiplos. Pode ter manchas café com leite, mas geralmente são em menor quantidade. Então, é importante diferenciar isso daí. Ainda dentro dos tumores da cavidade oral, a gente vai falar agora de tumores de glândulas salivar. Os tumores de glândulas salivares podem ser tumores das grandes glândulas salivares, que o tratado traz como, vai citar em relação à submandibular, à sublingual, e os tumores das glândulas salivares menores, que são as dispersas pela cavidade oral. Então, os tumores de glândulas salivar menor são infrequentes, são 3% dentro de todas as glândulas benignas da cavidade oral. A apresentação mais comum é que ela cresça como um nódulo na cavidade, sendo que o local mais frequente é a região de palatomole. Ele traz uma relação com um intervalo muito grande, que esse tipo de tumor pode se malignizar. Só que o intervalo é enorme, de 27,5% a 76%. Muitas vezes, provavelmente por estudos que não determinam um intervalo muito bom. Então, na dúvida, você tem que retirar. E sempre retirar com margens. A próxima lesão também é uma lesão de uma glândula salivares menor, que é uma mucocélia. Nesse caso, forma-se um cisto de retenção. É comum em região de lábio, porque esse tipo está relacionado ao trauma. E um exame fácil de você fazer para identificar se isso é uma mucocélia é a questão da translucência, com a lanterna mesmo. Você vai ver que a luz dispersa pela região e delimita a lesão. Aqui é a foto do mesmo paciente com a lesão, com o exame e a lesão retirada após. A mucocélia é totalmente benigna. O tumor em si de glândula salivares menor, ele pode malignizar. Outra lesão também de glândula salivares, só que dessa vez de glândula salivares maiores, no caso, principalmente ali de região submandibular e sublingual, é a rânula. Ela é uma lesão cística presente ali no assoalho da boca e é apresentada como um inchaço, geralmente azul translucente, porque ela abaula o assoalho que tem muitas veias também. Então, ela dá esse aspecto um pouco mais azul. A origem, ela pode ser por obstrução dos canalículos ou por extravasamento de mucina da glândula no seu interstício. Ela aumenta, aí forma-se uma rângula. A questão importante é que esse abaulamento é indolor e ele flutua, porque se for por obstrução, se desobstruir, ele drena. Só que se obstruir de novo, ele pode reformar essa rângula. As localizações principais são sublingual, submentoniana e submandibular. E o tratamento, se estiver crescendo, não estiver drenando, é cirúrgico. O tratamento cirúrgico pode ser por massopialização, você só vai lá e massopializa a região cística ou você pode fazer a retirada, que não é o tratamento convencional. O mais preconizado normalmente é a massopialização. Então, a apresentação das principais lesões benignas da cavidade oral foram essas. Então, a gente vai passar agora para o trabalho. O trabalho selecionado foi um artigo publicado agora em 2019 na Revista Brasileira de Otorrino. E esse trabalho, ele coloca, o título do trabalho é esse, a incidência de lesões hiperplásicas reativas na cavidade oral, sendo um estudo retrospectivo de 10 anos em um hospital, em um serviço de Santa Catarina, aqui mesmo no Brasil. Daqui a pouquinho eu vou falar o que ele entende por lesões hiperplásicas reativas. Ele considera cinco lesões, as lesões hiperplásicas reativas. Os autores do trabalho foram esses citados. O trabalho foi realizado na Universidade Federal de Santa Catarina. todos os autores faziam parte da Universidade. Todos os autores negaram conflitos de interesse e o fator de impacto da revista era de 1,45. O objetivo do trabalho é que as lesões hiperplásicas reacionais são as mais comuns na cavidade oral. E qual que é a principal lesão hiperplásica reacional é a hiperplasia fibrosa que é o fibroma. Então é a lesão provavelmente mais comum que a gente vai encontrar. A segunda lesão que ele considera é o granuloma piogênico seguido pelo fibroma de células gigantes o fibroma periférico ossificante e uma lesão periférica de células gigantes. Todas essas lesões são lesões de crescimento reacionais normalmente a traumas. Então essas cinco lesões são as que eles consideram como lesões hiperplásicas reacionais. A estruturação do trabalho se considera como estudo observacional descritivo retrospectivo então ele é uma corte histórica ele é longitudinal mas é retrospectivo por isso corte histórica. A metodologia do trabalho foram casos que foram recuperados de prontuários de 2006 a 2016 então esse foi o corte de dez anos. A origem é um laboratório de patologia oral ele não cita mas provavelmente deve ser da Universidade de Santa Catarina e todos esses pacientes tiveram o diagnóstico confirmado com o histopatológico e ele até vai trazer uma tabela em relação à concordância do observador e a concordância do resultado do anáptomo. Ele avalia alguns parâmetros gerais dos pacientes que foram sexo, idade, grupo ético e dados da lesão principalmente relacionados a tamanho e análise estatística e esse tabulamento foi todo feito no Excel. Então vamos lá se ele tem um delineamento observacional o artigo então deveria pelo menos deveria trazer para a gente a população a exposição quem são os controles e o desfecho do trabalho e ele traz a população então a gente vai começar que ele faz um levantamento de 2.400 lesões que foram biopsiadas no laboratório de patologia oral nesses 10 anos de 2006 e 2016 dessas 2.400 lesões ele retira 534 que são as lesões hiperplásticas reativas aqueles 5 tipos que a gente falou que correspondem então a 22,25% de todos a primeira tabela que ele coloca ele apenas então vai trazer para a gente essa tabulação em relação a número de homens e mulheres por lesão então o fibroma ele todas as lesões são mais comuns em mulheres no trabalho dele o fibroma é mais comum em mulher o granuloma foi mais comum principalmente porque tem relação com o estrogênio e tem relação então com a gestação é comum que os granulomas piogênicos tenham pior na gestação o fibroma de células gigantes o fibroma periférico ossificante e a lesão periférica de células gigantes então todas elas são mais comuns em mulheres então ele só trouxe essa tabulação nos dados a segunda tabela ela vai trazer em relação à idade dos pacientes mesma coisa as cinco lesões em relação às idades então o fibroma ele coloca ele é presente em todas as idades que ele discrimina mas é mais comum dos 50 a 59 anos fugiu um pouquinho do que foi apresentado na aula que a gente disse quarta década de vida então na provoca dos 30 anos mas tudo bem o granuloma biogênico também é presente em todas as idades e tem um pico do 0 a 19 e do 50 a 59 tem o mesmo número o fibroma de células gigantes só não foi presente em pacientes mais idosos e mais comum dos 50 a 59 o fibroma periférico ossificante aos 20 29 anos e a lesão periférica de células gigantes aos 45 pacientes do 0 aos 19 anos daqui a pouquinho eu vou mostrar algumas fotos dessas lesões que vai ficar um pouquinho mais fácil de entender o que é cada lesão a terceira tabela também é uma parte descritiva que vai relacionar agora cada lesão à localização mais comum então o fibroma esses laboratórios são observações tinha muitos pacientes que usavam dentaduras então por isso que talvez foi muito mais comum o fibroma em região gengival alveolar justamente pelo trauma da dentadura mas ele também é muito comum em mucosa jugal talvez eu acho que a gente vê bastante também mas no geral ele é presente em todas as localizações na língua no palato no lábio o granuloma piogênico mais comum também em região gengival e alveolar o fibroma mais comum na língua o fibroma de células gigantes o fibroma ossificante também em gengiva em região alveolar e o periférico de células gigantes também em região de gengiva alveolar as características gerais das lesões foram que a maioria tinha entre meio e dois centímetros e a coloração dessas lesões era semelhante a maioria tinha uma coloração levemente púrpura avermelhada ou a cor da mucosa então aqui no A e B a gente consegue ver o fibroma nessa região de gengiva lábio a figura de baixo C e D é um granuloma piogênico embora de diferentes tamanhos mas é um granuloma piogênico lembrando que o granuloma piogênico é um tipo de hemangioma a E e F é o fibroma ossificante então aqui já ele traz a questão da radiografia para mostrar e a G e H é um granuloma de células gigantes em região de língua e região gengival então a gente falou da população agora vai falar da exposição ele colocou em siglas aqui o IFH é o fibroma o PG é o granuloma fibroma de células gigantes granuloma ossificante e o periférico de células gigantes e ele vai relacionar essa tabela traz essa discriminação relacionada à origem se era relacionada às dentaduras às injúrias crônicas às extrações dentárias à região de placas bacterianas às implantes ele só discrimina mais ou menos a maioria como eu tinha comentado tinha relação com dentaduras em todas as lesões como um todo seguido por injúrias crônicas são traumas traumas crônicas geralmente de mordedura o trabalho ele traz uma figura 3 que ele discrimina um pouquinho a concordância entre o observador que foi o médico que deu o diagnóstico com o estopatológico em azul é a média geral das lesões que a gente fala depois então o fibroma como a gente comentou na aula ele tem uma alta concordância estopatológica quando você olha se você acha que aquilo é um fibroma muito provavelmente realmente é 96% das vezes eles estiveram certos uma coisa que ele não cita no trabalho é se a primeira eles consideraram isso como sendo a primeira hipótese porque às vezes a gente coloca no pontuário mais no hipótese então ele não cita como é que eles discriminaram isso mas o fibroma tem uma alta concordância estopatológica o granuloma piogênico já foi mais baixo 68% seguido pelo só tirar a dúvida aqui GFC é o fibroma de células gigantes 7% então foi bem baixo tem a pior concordância o fibroma oscificante 57% e a lesão periférica de células gigantes 47% aí a média de tudo isso é 82% então ele coloca como sendo uma boa concordância mas você vê que é uma boa concordância principalmente as custas de fibroma porque no geral os outros todos estão abaixo da média geral exceto o fibroma então assim a estatística foi bem maior justamente pelo fibroma e o trabalho o trabalho em si acaba ele não coloca um desfecho ele não coloca o grupo controle e o desfecho que seria o preconizado em ter um trabalho em um trabalho desse tipo calma aí Lucas vamos vai fechando aí e guarda coisas para discussão tá esse trabalho ele também é coloca traz além da da sua pesquisa ele quis fazer uma revisão sistemática então ele cita na sua metodologia que ele faria isso e que os critérios de inclusão seriam estudos retrospectivos com esse tema ou estudos de séries de casos mas que tivessem pelo menos 100 casos então assim teriam que ser estudos de séries de casos mas com muita quantidade e os critérios de exclusão foram estudos sem textos completos disponíveis o que eu particularmente não entendi se seria por exemplo um artigo que não tivesse livre na internet você teria que pagar por ele porque normalmente tudo bem então no caso ele escolheria só artigos gratuitos essa pesquisa ela foi feita no PubMed no Lilacs realizada em abril de 2017 ele não cita como que ele faz a questão da escolha dos trabalhos ele só cita que essa revisão dele retornou sete artigos e que esses sete artigos encontraram em alguns todas as lesões em outros apenas algumas e ele vem discriminando cada uma que o fibroma também foi muito comum que alguns artigos tiveram um grano biogênico mais presente do que o fibroma principalmente em outros países como a Índia mas no Brasil os trabalhos foram semelhantes o fibroma realmente era o mais comum e ele acaba por isso e mostra essa tabela porque eu acho que o propósito dele não era fazer uma revisão sistemática mas ele coloca essa revisão dentro do artigo dele e ele conclui então ele faz a conclusão que compreender as características clínicas ajuda você a fornecer um diagnóstico claro definitivo e identificar os fatores etiológicos relacionados ponto e acaba o artigo perfeito Lucas muito bem apresentado então primeira pergunta que eu queria fazer na prática seria o seguinte como é que fica a conclusão aí Lucas do artigo volta lá pessoal até aí não tem muito que a gente discutir a conclusão né então eu quero que volte Lucas naquela tabelinha da concordância diagnóstica essa aí então pessoal aqui é uma coisa interessante vocês verem o quanto que a maneira que você coleta a informação impacta no número final da sua percepção ou do seu raciocínio ou na sua conclusão então o Lucas explicou muito bem isso daqui quando a gente olha isso aqui em azul que é a primeira coluna eles colocam que eles tiveram 82% de concordância entre o diagnóstico clínico e o diagnóstico histopatológico só que na hora que a gente vai olhar esse 82% ele é constituído porque basicamente o fibroma distoando dos demais né então dependendo para as 5 lesões que eles escolheram né para 4 o nível de concordância estava muito abaixo do que foi a média global então isso daqui é importante esse gráfico está legal para mostrar isso daí no sentido de vocês entenderem toda vez que aparece uma conta e um artigo científico você tem que entender o seguinte qualquer número que você lançar no software ele vai te trazer um resultado a pressuposição que se tem é que quem está usando o software sabe o que está lançando nele então esse é um ponto importante para vocês saberem então vamos aqui a primeira pergunta eu quero para a doutora Raiane Raiane o que é a incidência de uma lesão Raiane você está aí Oi você está me escutando estou vendo você fala a incidência de uma lesão ou a incidência em geral assim não definição de incidência o que é a incidência é o número de casos que for dentro da epidemiologia é o número de casos novos de uma doença dentro de um intervalo de uma determinada população e um determinado intervalo de tempo tá perfeito é exatamente isso aí vamos para o passo seguinte é Taiane como que você faz o cálculo da incidência não se preocupe com a fórmula eu só quero que você me diga o básico como que eu vou atrás de incidência de uma doença você pega o número de casos novos diagnosticados naquele período dividido pela quantidade de população exposta àquela doença não é o número de casos novos sobre a população não o número de casos novos é isso mas como que você vai calcular não é dessa forma é a razão entre por exemplo você tem uma tabela você vai ter um índice de casos novos por exemplo 30 casos de sífilis na população em um período de um ano é 30 sobre a população só que a incidência você pega esses casos novos só que a primeira coisa que você precisa para você fazer as contas exatas é basicamente você ter dois grupos porque todo estudo de incidência ele é baseado em cálculos comparativos seja do grupo vamos dizer assim do fator de exposição por isso que o Lucas frisou aquilo lá e o grupo não exposto e aí quando você compara a frequência de ocorrência nos dois grupos você vai achar qual a sua incidência risco relativo a essas coisas então na prática a primeira coisa vocês já vão ver nesse artigo que o Lucas frisou ele não tem dois grupos quem que é o grupo de não exposto então na prática a primeira coisa que você tem que ver é o seguinte para que seja uma coorte você tem que ter dois grupos nós não temos dois grupos aqui então isso aqui foi uma mensagem que o Lucas me mandou ontem até falando doutor está dizendo aqui que é uma coorte está dizendo que calculou incidência só que isso aqui não é uma coorte e o que ele viu aqui não é incidência então eu quero que você me diga agora vamos para o André André que tipo de estudo é esse daí eu já facilitei que não é uma coorte observacional transversal observacional transversal muito bem e a outra questão agora vamos para o Marcelo que tipo de dado epidemiológico que um estudo observacional transversal pode te oferecer estudo de prevalência exatamente então se vocês pegarem lá no título do artigo mostra aí de novo o título Lucas está aparecendo não para mim não apareceu Lucas mas de qualquer maneira se você quiser ler aí não tem problema que o pessoal está entendendo incidência de lesão hiperplásica reativa na cavidade oral pronto então partindo desse princípio abre o chat aí título está correto ou está errado Ana Virginia muito bem Gabriela olha aí concordância geral né então o título está errado então a primeira coisa que vocês têm que ter em mente olha que a gente nem olhou estatística não olhou nada nós só estamos olhando o método aqui então se para calcular uma incidência eu preciso de um estudo de coorte isso não é coorte como é que eu põe no meu título aqui que eu estou calculando o número de casos novos numa série de casos antigos sem acompanhamento entenderam isso? e aí qual que é o ponto importante que foi o que o Lucas pegou e frisou também você vê que vários achados do trabalho eles estão distoando do que a literatura vinha mostrando e por que que vocês imaginam que esses achados estão distoando? porque basicamente o que ele calculou aí não foi o que a literatura vinha mostrando o que ele tem aqui não é incidência perfeito essa questão? tranquilo né? então beleza segunda questão aqui importante desse tipo de trabalho para vocês verem como é fácil filtrar vamos lá e num estudo de coorte você pode olhar algumas outras coisas que não estão diretamente relacionadas só com a incidência então o estudo de coorte ele pode te trazer muito mais informação né? aí Lucas o que mais que o estudo de coorte pode te mostrar além da incidência? como eu cheguei até a falar além da incidência a relação causal em relação de causa e efeito de certa forma você pode realmente olhar o que mais que você poderia tirar disso daí? medidas de associação de frequência de frequência é você pode associar isso mas aí você vai ver o seguinte as três coisas principais do estudo de coorte é basicamente o que? você ter a incidência de um determinado evento número dois o chamado risco relativo quando você compara os dois grupos e a terceira coisa com a vocação natural também no estudo de coorte é a questão da história natural da doença então essas são as três coisas como é que fala principais para você tirar de uma coorte tranquilo com isso? alguém ficou com alguma dúvida se quiser pode pôr aí no chat tranquilo tranquilo? então vamos lá é do ponto de vista prático aqui ele também diz que ele fez uma revisão sistemática não é isso? e que no final de uma revisão sistemática o que tem que aparecer aí? doutor Marcelo bom é tinha que fazer conclusões né o gráfico não obrigatoriamente que depende se ele conseguir fazer tabulação de metanálise mas conclusão ele deveria trazer então toda revisão sistemática Lucas dá ou não dá para fazer metanálise? toda revisão sistemática dá para fazer metanálise então basicamente nós temos aqui também uma revisão sistemática do tema acho que fica bem óbvio que não tranquilo com isso? então aqui ficou interessante esse artigo muito mais para a gente discutir esses conceitos do que exatamente pelo conteúdo que o artigo traz porque no final das contas vamos colocar o seguinte para você Lucas qual que é o valor da informação que está aí nesse artigo de uma forma resumida o que você diria disso daí? então assim ele não é que não é válido a informação você teria que ler a informação entender que aquilo lá não é uma incidência aquilo lá é uma prevalência você vai ver que a prevalência daquelas lesões é comum o fibroma é comum assim como a gente viu antes na aula que a concordância entre o observador e o anátomo é muito alta só relacionada ao fibroma em relação às outras lesões não mas o artigo o restante do artigo ele fugiu muito do que teria que ter sido feito tanto na revisão quanto na própria na própria coorte que ele diz que fez então na prática o que que a gente começa a ver aí vamos colocar o seguinte José Elias para você você imagina que os achados lá de prevalência é a gente poderia imaginar que na nossa unidade aqui no hospital de base a gente vai encontrar padrões semelhantes a esse lá de Santa Catarina Zé Elias está achando que sim quem mais que acha que sim Ana Virginia o que que você tanto escreve aí pode falar também é que está aparecendo como se você estivesse escrevendo então já aproveitando de setar no ar você acha que a gente vai encontrar aqui na nossa unidade de otorrino no base dados semelhantes ao dele lá de Santa Catarina mesmo que a gente mude de incidência para prevalência não né e por que que você acha que não Ana exatamente populações diferentes então quando vocês vão olhar o Lucas citou um dado ali Lucas que variava de 26 a 70 e poucos por cento você recorda de qual doença que era é de glândula salivar menor a questão de tumor né beleza então vocês vão começar a entender isso cada vez mais fácil então do ponto de vista epidemiológico essas variações amplas a Ana Virginia colocou aqui os motivos né então se você for ver uma coisa que o Lucas mostrou e não deixou passar no artigo né o que eles mais viram foram fibromas na gingiva de pacientes usuários de dentadura você acha que é mais fácil o paciente com algum desconforto com a dentadura buscar um dentista ou buscar um otorrino a resposta já está dada né então de certa forma o que vocês começam a ver é que a depender de onde você foi buscar a sua informação vai sair um resultado diferente então não José Elias esse tipo de dado que você achou lá em Santa Catarina a probabilidade dele se repetir na unidade de otorrino do hospital de base é muito baixa nessas proporções o fibroma pode até predominar mas as outras coisas vão variar bastante e essa questão do tipo de população impacta diretamente nisso daí alguém montaria um estudo randomizado controlado para estudar esse tema daí Ana Paula você acha que vale a pena fazer um randomizado controlado para estudar isso aí eu acho que que vale e como que você montaria o estudo a Ana Virginia já perguntou aqui como é que você monta um grupo controle de um do estudo randomizado controlado para estudar essas lesões é ficaria difícil teria que pegar pessoas que não tem nenhuma lesão mas qual que é a diferença de um observacional de cor tipo um randomizado controlado tipo um randomizado controlado primeiro que não vai ser estudo de prevalência vai ser estudo longitudinal que você vai ter que fazer intervenções pronto você falou a palavra que eu queria qual que é a diferença de intervenção para exposição exposição você só vai ver lá você vai ver a prevalência mas você não está fazendo nenhum tratamento não está dando nenhum medicamento isso aí chama o que? um grupo controle por exemplo você pegaria é um estudo observacional você faria você faria um tratamento e um grupo controle você faria um placebo né ou então o contrário perfeito como é que você cria um placebo para uma doença dessa daí um fibroma de cavidade oral qual que é o placebo que você vai criar ele falou que dentadura é o mais comum o indutor mais comum como é que você faz isso talvez se você quisesse por exemplo fazer um tratamento a laser sei lá só que você gostou do laser lá que você apresentou não então vamos lá só para organizar que isso aqui caiu numa hora boa para vocês verem vocês vinham vendo alguns randomizados controlados e de repente caiu aqui um um transversal vamos dizer assim que disse que era uma coorte que estava olhando incidência mas na verdade nem é coorte nem olha incidência e na prática que ele é um transversal olhando prevalência então na prática que a gente tem que ver aqui qual que é a diferença é a diferença de estudos observacionais para estudos experimentais é que nos experimentais você tem o controle da intervenção então você vai e normalmente eles estão focados para que para terapêutica então você não faz randomizado controlado para epidemiologia então se eu quero saber incidência de alguma doença se eu quero saber risco relativo se eu quero tirar também a questão da história natural da doença eu tenho que ir atrás do modelo coorte que é o que ele disse que ia fazer e não fez então esse é o primeiro ponto se eu quero olhar prevalência que não é o número de casos novos como a Tayane falou a Rayane falou é o número de casos que estão em curso de uma determinada doença eu vou para o corte transversal que é o que ele fez aqui perfeito e na prática quando você vai ver em tese eu poderia usar observacional para avaliar a intervenção Lucas invertendo a coisa vamos dizer que eu quero usar o laser da Ana Paula que ela gosta de laser eu posso usar um estudo com esse modelo de coorte para eu tentar avaliar a intervenção laser se ela foi vantajosa ou não pode pode eu posso eu vou ter a mesma precisão de um randomizado controlado não porque não vai ser randomizado pronto e por que que ele não é randomizado se os pacientes são incluídos no grupo exposição com exposição e sem exposição de forma aleatória que a vida vai trazendo ele não é cegado essa é uma coisa ele pode ser cegado também eu posso não deixar eu posso botar uma outra pessoa para fazer avaliação dos pacientes sem saber quem foi exposto ou não eu posso cegar estudo observacional mas ele não vai ser duplo cego né não seria bem isso a diferença é que a exposição ela é opção do paciente e a intervenção é a autoridade do pesquisador eu pego e de certa forma o que acontece essa é a primeira coisa e randomizar mais uma vez é a autoridade do pesquisador quando você divide em dois grupos de coorte isso aí é fruto do acaso exemplo eu vou estudar o tabagismo nessas lesões se o indivíduo fuma ou não fuma não é porque eu pesquisador impus a ele fumar determinei a quantidade de cigarros determinei a frequência por dia e nem o tempo que eu vou coletar meus dados ele fuma porque ele quer e o outro que não fuma que eu vou atrás como grupo paralelo de comparação e de controle ele basicamente é o que? é o indivíduo que não fuma porque não quer e não porque eu ofereci um placebo pra ele pra simular o tabaco tá claro isso pra vocês ou não? sim ficou clara essa questão? então aqui de certa forma se você for olhar são basicamente maneiras diferentes de eu trabalhar a informação então vocês já tiveram oportunidade aqui de ver vários desenhos ao longo desse período e esse daqui já veio pra de certa forma coroar essa parte observacional então aqueles acrônimos que eu entreguei pra vocês eles são interessantes pra você rastrear e saber o que você tá mexendo então por exemplo estudo observacional tem população igual um estudo experimental tem tanto que os dois começam com P população o experimental vem em seguida a intervenção o observacional a exposição intervenção é controlada pelo pesquisador exposição é opção do paciente né em seguida vem o que? os controles todos os dois tem controles todos os dois tem variáveis de desfecho perfeito? e o como é que fala experimental ele ainda tem a questão do tempo entendeu? que é o tempo não de duração do estudo é o tempo de duração da intervenção que eu coloquei então se é um medicamento é tomar tal remédio tantas vezes por dia por tantos dias esse é o tempo esse tantos dias é o tempo se é sete dias de uso do remédio dez dias de uso do remédio esse é o tempo tanto que no observacional de certa forma você pode ter um tempo também mas ele não tem a ver exatamente com o tempo no raciocínio do experimento intervencionista o tempo aqui muitas vezes eu posso pré-estipular por exemplo do indivíduo que começou a fumar em cinco anos qual o risco dele de sei lá qualquer lesão inflamatória da cavidade oral em dez anos em vinte anos e por aí vai embora então esse é o tempo do observacional então ele tem uma outra linha de raciocínio tá isso aí tá lá no normativozinho que eu coloquei pra vocês é só pra vocês entenderem essa questão então dentro dos observacionais o que que você tem é saindo da de relato e série de casos esse daqui é o passo seguinte e sempre você tem que pensar num detalhe é estudo transversal Lucas permite eu definir causa e efeito ali no final ele botou uma tabela sugerindo causas para os efeitos né um estudo transversal permite isso não permite por que não porque você não você pega uma faixa específica de tempo você não avalia a exposição é que no final das contas é causa e efeito estão no mesmo pacote então quando você pensa numa coorte seja prospectiva ou retrospectiva o que que acontece eu primeiro eu dou uma prospectiva que é o mais comum né pra doenças mais frequentes e que seja economicamente viável eu primeiro parto da minha hipótese de causa e aí eu vou acompanhando no horizonte de tempo o surgimento do efeito perfeito agora quando você olha num transversal as duas coisas estão sendo medidas ao mesmo tempo ele me falou que dentadura dá isso e ao mesmo tempo ele me mostrou quantos pacientes usavam isso então eu não tive aquela questão do paciente que antes da dentadura não tinha nada aí eu coloquei uma dentadura nele acompanhei ele ao longo do tempo e descobri que tantos por cento daqueles indivíduos desenvolveram os fibromas gengivais entendeu esse raciocínio tá claro ou quer que eu mostro de outra maneira não não entendi não tenho entendido tá claro isso então toda vez que eu vou falar de coorte ou de estudo observacional sempre a gente tem que estar pensando na exposição então no transversal exposição e desfecho são medidos ao mesmo tempo na coorte prospectiva eu pego e olho aqui a exposição acompanho no horizonte de tempo para ver o aparecimento do meu efeito na coorte retrospectiva eu basicamente já vou no meu desfecho final e tento fazer historicamente retrogradamente o sequenciamento até a exposição essa é a diferença de prospectiva ou retrospectiva em coorte um eu parto da exposição em direção ao desfecho o outro eu acho já eu já pego o desfecho e busco retrogradamente a exposição só que aí qual que é a limitação da retrospectiva é a questão da disponibilidade dos dados que a maioria das vezes não foram coletados muita coisa que o Lucas mostrou nesse transversal ele não cita como é que ele botou quantas hipóteses ele botou ou ele fala de uma concordância sem detalhar então essa é a questão só que quando você pega doenças que são pouco frequentes muitas vezes faz sentido você usar uma coorte retrospectiva outra coisa importante se eu pegar e fizer transversais seguidos na população eu passo a ter uma coorte Marcelo vamos usar para a analogia da covid foram feitos vários transversais para ver a prevalência da covid no DF isso transforma ele numa coorte na verdade não repete a situação pode que o mundo é capricioso é muito comprometedor Lucas quer falar não tem grupo controle esse é um dos fatores eu não tenho grupo de comparação mas o principal sabe qual que é eu não estou aferindo as variáveis na mesma população toda vez que eu faço um transversal eu não estou pegando os mesmos indivíduos é isso que eu quero falar para ficar mais claro então quando eu tenho uma coorte prospectiva são sempre os mesmos pacientes que estão sendo seguidos e ao longo do tempo as variáveis que nós determinamos elas vão sendo repetidamente aferidas tá e se você for olhar Lucas o fato de não ter um grupo controle aqui de certa forma descaracteriza ele como coorte é certo mas imagine que tivesse vários grupos como o trabalho que a gente fez junto da internet quantos grupos a gente tinha no nosso transversal 10 não era isso? isso 10 grupos e aquilo ali seria uma coorte se a gente fizesse medidas repetidas? não porque vai mudar os dados pronto aí depende de que dado vai mudar no caso nosso os links você vê que eles não vão aparecer na mesma ordem e não necessariamente na primeira página às vezes vão ter links novos ali no meio entendeu? então eu teria que estar pegando os mesmos links e repetindo as aferições ao longo do tempo para que eu tivesse uma coorte ali então a questão de grupo é interessante ter isso na cabeça que o transversal pode ter mais de um grupo a diferença é que você está medindo as duas variáveis a exposição com a como é que fala com o desfecho no mesmo momento e não indo de um para o outro seja prospectivamente ou retrogradamente alguém ficou com dúvida nesse conceito quer pôr aí no chat isso aqui eu estou colocando verbalmente para vocês primeiro e deixei algumas coisas na normativo lá mas eu depois vou montar uns slidezinhos mais resumidos objetivos para vocês terem mais facilidade para consultar isso daí e parabéns Lucas só uma dúvida é só porque eu estava lembrando aqui na época que eu estava estudando para a residência que eu lembro assim que a coorte não é obrigatório ter grupo controle o caso controle é obrigatório mas a coorte não é verdade isso? não porque nas coortes na verdade para você pegar quando você fala incidência são casos novos numa população perfeito só que da coorte você quer tirar outras coisas risco relativo história natural da doença então você tem que ter a coorte ela sempre vai ter comparativo entre os expostos e os não expostos ao fator que você está estudando porque senão você não tem coorte essa é a realidade porque coorte incenso lato basicamente ela vem do que? das legiões romanas que é basicamente um décimo da legião era chamado de coorte então era um grupo que marchava em conjunto numa determinada direção essa é a analogia com a questão da coorte do estudo científico então por exemplo qual que seria a diferença de um estudo de coorte para um estudo de caso controle já que você tocou nisso daí não que a coorte ela parte do fator de risco até a doença e a caso controle ele parte da doença e vai buscar os casos controles no passado mais ou menos então vamos colocar da seguinte forma eu já vou ser mais objetivo para não alongar muito para vocês então é o seguinte vamos supor que eu quero estudar se cigarro dá câncer de pâncreas vamos colocar esse exemplo perfeito então se eu for montar um estudo de coorte basicamente vamos colocar ela pode ser prospectiva ou pode ser retrospectiva então como que eu monto a coorte eu vou ter que ter um grupo de tabagistas e um grupo de não tabagistas e basicamente o que eu vou olhar lá na frente eu vou ter que deixar o tempo andar se for uma coorte prospectiva e buscar olhar o que qual a incidência os números de novos casos no grupo que fuma e no grupo que não fuma e aí eu vou ver se no grupo de fuma deu mais câncer de pâncreas ou em relação ao grupo que não fuma então esse seria o raciocínio de um estudo de coorte se eu montar um caso controle basicamente eu vou ter que ir pro outro lado da coisa eu vou ter que pegar os casos então eu tenho que pegar primeiro caso controle é majoritariamente retrospectivo porque que não se faz mais caso controle prospectivo porque o caso controle prospectivo hoje utilizado chama randomizado controlado você tem a intervenção você tem o controle você além de ter isso você randomiza você faz mascaramento você coloca várias camadas de qualidade no estudo que só caso controle não dá então por isso o prospectivo foi abandonado então num retrospectivo eu pego um banco de dados de pacientes com câncer de pâncreas perfeito aí eu vou olhar quantos indivíduos desse banco de dados estava registrado como sendo tabagistas e eu vou na população que não tem câncer de pâncreas e eu procuro lá quantos pacientes quantas pessoas fumam então esse é o raciocínio de você partir do caso para o controle então na prática quando eu tento montar um estudo de coorte eu pego exposição e eu procuro o meu desfecho no grupo de expostos e comparo com o de não expostos quando eu monto um caso controle eu vou num banco de dados eu busco nesse banco de dados o meu fator de exposição e eu vou para a população geral que não tem a doença e olho quantas pessoas lá tem o fator então por exemplo vamos dizer aqui que no meu grupo de câncer de pâncreas eu encontro que 80% é tabagista eu vou na população geral que não tem câncer de pâncreas e aí eu encontro que só 20% é tabagista então de certa forma é uma analogia para eu tentar falar opa parece aqui que o cigarro realmente aumenta aqui a frequência e outra coisa importante que é uma diferença bem significativa do caso controle para coorte é que a coorte me permite calcular o chamado risco relativo que eu posso extrapolar para a população geral e já o caso controle o que ele vai me dar é o chamado odds ratio que basicamente é a comparação de proporções entre os casos e os controles e ela não tem uma capacidade de extrapolação para a população geral muito boa isso é outra coisa importante saber então são essas duas diferencinhas de da onde eu parto então peguei caso e peguei quem não tem a doença foi olhar o meu fator de exposição e o outro eu pego exposto não exposto espero aparecer ou eu olho para trás se a doença não é tão frequente e tento mapear isso nos bancos de dados que eu tiver esclareceu ou ainda ficou alguma dúvida nisso não está claro doutor obrigado está claro então então beleza alguma dúvida a mais com relação a isso daqui que vocês queiram comentar ou perguntar todo mundo em silêncio então fica na ligação só o Lucas e a Ana e o restante então boa noite estão liberados aí tudo tranquilo então né Gabriela estou vendo aqui você se manifestando muito obrigado doutor boa noite boa noite então tranquilo obrigado aí boa noite boa noite Lucas e Ana fiquem aí só para a gente ver como que o que que rolou aí beleza Lucas então me dá só um um atualizado aí de como é que foi esse negócio dessa reunião que nem me mandaram nada aqui que o combinado era agora na hora que terminasse o artigo aqui a gente discutisse essa questão dos preceptores com vocês né entendi a aula foi então foi há seis horas é o doutor Ronaldo criou um link e aí